Fala galera, aqui quem fala é o Lucas, trazendo pra vocês mais um vídeo pessoal, dessa vez estou trazendo mais um episódio aqui de Revelando o Terror né pessoal E não é uma história de terror realmente agora, essa história aqui, e sim um caso assustador né, que aconteceu no Hotel Cecil em Los Angeles Né pessoal, então antes de a gente começar eu quero deixar avisado pra vocês que nenhum episódio de Revelando o Terror mais irá vir com webcam E sim com imagens, vídeos ou quaisquer fontes de informação que eu tenho aqui visíveis pra vocês acompanharem durante o vídeo né pessoal Então vamos lá A história de hoje que eu vou contar vai ser o misterioso caso de Elisalem Há mistérios que são tão assustadores e estranhos que surpreendem nossa mente por dias O misterioso caso de Elisalem é um deles Em fevereiro de 2013, essa estudante de 21 anos de idade de Vancouver no Canadá foi encontrada morta dentro do tanque de água no último andar do Hotel Cecil em Los Angeles O departamento de polícia local concluiu sua investigação sobre a morte dela com um afogamento acidental E a perícia afirmou que nenhum vestígio de drogas ou álcool foram encontrados durante a autópsia No entanto, a história vai muito além do que aquilo que está implícito nos relatórios policiais A primeira evidência é uma fita de vigilância do elevador que registrou o comportamento de Elisa apenas alguns momentos antes de perder a sua vida Bom pessoal, esse vídeo eu vou deixar depois da história pra vocês assistirem Se vocês quiserem acompanhar E vamos dar continuação na história aqui sem muita enrolação né pessoal, vamos lá O vídeo de 4 minutos postado no Youtube mostra a Elisa pressionando todos os botões do elevador e esperando que ele se mova Vendo que as portas do elevador não se fecham, ela começa a se comportar de forma extremamente bizarra Elisa entra no elevador e aparentemente pressiona todos os seus botões Ela então espera que algo aconteça, mas por alguma razão a porta do elevador não fecha Ela começa a olhar em volta como se ela estivesse esperando ou escondendo alguém Bom, depois dessa tentativa de fazer o elevador funcionar, ela sai né Do elevador volta novamente depois de algum tempo Pressionando todos os botões novamente tentando fazer com que o elevador funcione Né, mas de novo com falha Bom, às 1h57 os braços e as mãos começam a se mover de uma forma muito estranha E não humana E ela parece estar falando com alguém, alguma coisa ou até mesmo nada Ela então vai embora A porta do elevador se fecha e em seguida parece começar a funcionar novamente Logo após os eventos do vídeo, Elisa aparentemente foi até o último piso do hotel Onde subiu no reservatório de água e de alguma forma acabou se afogando nele Seu corpo foi encontrado duas semanas depois de sua morte Mesmo depois que hóspedes do hotel reclamaram Fizeram reclamações em relação a cor e o gosto da água que estava sendo consumida Vendo as imagens de vigilância A maioria das pessoas poderia concluir que ela estava sob influência de drogas No entanto, Elisa não tinha o histórico de uso de drogas E sua autópsia concluiu que nenhuma droga ou produto alcoólico estava envolvido No entanto, quando se olha para o contexto dos fatos e as circunstâncias dessa morte As coisas se tornam ainda mais misteriosas Bom pessoal, agora eu vou contar um pouco da obscura história do Hotel Cecil Para vocês saberem mais sobre o assunto Bom, construíram em 1920 para atender os empresários que vinham para a cidade e passavam uma ou duas noites O Hotel Cecil foi rapidamente ofuscado por hotéis mais glamourosos Localizado perto da área infame Skidrow Que no caso é considerada uma área bastante violenta no local O hotel começou a alugar quartos a longo prazo com preços baratos Uma política que logo atraiu uma multidão A reputação do hotel, porém, rapidamente passou de matreiro para mórbido Quando se tornou notório por inúmeros suicídios e homicídios Assim como o alojamento de famosos assassinos em série O caso de Elisalem é mais uma adição sórdida para a história do hotel E nos leva a perguntar O que diabos está errado com esse lugar? Bom pessoal, só para fazer uma observação básica em relação a essa história Pelo que foi relatado em relação a essa história Nenhum hóspede que ficava nesse hotel teria acesso ao topo dele Sem pelo menos pedir ajuda de algum funcionário ou tivesse permissão para ir lá E os tanques de água, esses que a Elisa se afogou Não poderiam ser abertos de forma nenhuma Porque a polícia quando foi investigar o caso Precisou de ferramentas especiais E algumas coisas a mais para abrir esses tanques Então fica a pergunta Como é que ela conseguiu entrar lá E como ela conseguiu acesso sozinha pelo menos Sem pelo menos o elevador não funcionar Não estava funcionando como vocês viram aí Então fica a pergunta Como é que ela conseguiu acesso ao topo do prédio E como que ela conseguiu entrar dentro de um desses tanques E acabar se afogando né pessoal Então fica a pergunta para vocês Essa história vocês acham que é real ou não? Deixem nos comentários a opinião de vocês Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem galera Deixe aquele like favorito para ajudar o canal aí né E divulguem aí nas redes sociais Para seus amigos Pessoas que não conhecem o canal Passar a conhecer Deixem sugestões nos comentários também né Por favor pessoal Deixem a opinião de vocês sobre o vídeo nos comentários Me digam o que eu posso melhorar O que está sendo feito de errado Para que os próximos vídeos venham melhores para vocês né pessoal Então Foi isso o vídeo Espero que tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço a todos Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau